Em menos de dois dias, a polícia apreendeu 400 quilos de drogas só na zona centro-oeste da capital. Ontem foram mais 200. Três pessoas foram presas. Silvio Cavalcante Brito, Janderson Carneiro Nascimento e Jobson de Paulo Olavo foram encaminhados para essa delegacia durante a noite. Segundo a polícia, foram moradores das proximidades que denunciaram a movimentação suspeita. Na casa de um dos traficantes onde o material foi encontrado, funcionava também uma espécie de laboratório de drogas, onde o material era manipulado para ser distribuído em vários pontos da cidade. A polícia afirma ainda que a droga estava separada em 93 pacotes de skunk e 67 pacotes de cocaína que estavam na sala e no quarto da residência. Com eles também foram apreendidos um fuzil, três munições calibre 7.62 e um veículo. A ação da prisão dos suspeitos foi realizada pelas secretarias executivas adjuntas de inteligência e de operações, além do grupamento de operações aéreas da Polícia Civil. O trio responderá por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse legal de arma de fogo de uso restrito e uso de documentos falsos. Esta foi a segunda grande apreensão de drogas na zona centro-oeste da cidade em menos de 48 horas. A primeira aconteceu no bairro da Redenção, onde três pessoas também foram presas. Para a Secretaria de Segurança Pública foi um reflexo de uma grande operação realizada na cidade. Foi aprovada agora há pouco por unanimidade mais uma greve da Universidade Federal do Amazonas. Os campos de Parintins, Benjamin Constant, Humaitá e Itacoatiara também participaram da votação. A paralisação começa na segunda-feira. Professores e servidores querem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. O sindicato não confirmou se os serviços oferecidos no Hospital Getúlio Vargas vão parar ou não. O laudo do acidente que terminou na morte de duas jovens na BR-174 no começo do ano apontou que o motorista dirigia em alta velocidade. O inquérito policial foi concluído, mas a justiça pediu que as testemunhas do caso fossem novamente ouvidas. As palavras são de uma mulher que não se conforma. Rocineide Brito é mãe de Raíssa Rossi Brito, uma das duas vítimas do acidente na rodovia BR-174. A gente não foi feita para perder um filho, ainda mais da forma que foi, do caso, como foi tratado. No momento que a minha filha se foi, eu só vim saber oito da noite, por terceiros, quando tinham pessoas que sabiam desde quatro e meia da tarde. Então, isso machuca, isso magoa com a mamãe. Então, nunca, nunca, isso aí nunca vai ser esquecido e de jeito nenhum vai ser impune. O acidente foi no dia 3 de janeiro deste ano. Sete pessoas estavam a bordo de uma caminhonete. Raíssa Rossi e Brenda Braga não resistiram e morreram no local. O acidente foi neste ponto da rodovia e, segundo a perícia, mesmo depois de ter acionado os freios, o motorista ainda percorreu 60 metros até avançar na contramão e bater nesta parte do meio fio. O carro só parou depois que capotou e despencou nessa ribanceira aqui. Ainda, segundo o perito, o veículo estava a quase 140 km por hora. O laudo da perícia ainda concluiu que, no momento do acidente, não havia obstáculos na pista. As apurações da perícia também serviram de base para o indiciamento do motorista Tiago Fisch. Ele dirigia sob efeito de álcool e isso pode ter sido determinante para o acidente. Três meses atrás, o jornal Em Tempo ouviu Leonardo da Silva Couto. Ele era namorado de Brenda Braga e afirmou que, antes do acidente, Tiago já dirigia em alta velocidade e consumia bebidas alcoólicas. Eu bebi, ele bebeu, bota uma e bebeu, nós três damos um bebimento de cerveja. Isso não é discutível. A gente foi para lá, comprou umas cervejas, sentou lá no... Tinha um córrego, no clube de 24. A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou, acho que mais 10 horas. 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. Para o delegado titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, as informações da perícia não deixam dúvidas. As testemunhas falaram nos seus depoimentos que o rapaz estava realmente... Tinha bebido, né? Então nós observamos tudo isso, outras testemunhas, e diante disso nós colocamos como homicídio culposo qualificado. A qualificadora é justamente a bebida que tinha tomado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os riscos da direção sob efeito de álcool são enormes. A substância reduz drasticamente os reflexos, o que pode levar o motorista a cometer erros e causar acidentes. Por isso que está sendo caracterizado um crime doloso, né? A pessoa assume o risco de pegar o volante e sabe que pode acontecer alguma situação mais drástica nas rodovias, na BR. O inquérito policial foi enviado para a Justiça, mas retornou à delegacia. A orientação do Judiciário é que as testemunhas do acidente sejam novamente ouvidas. O Ministério Público pediu a baixa do processo em virtude de ser ouvido novamente algumas pessoas, como o Policial Rodoviário Federal, para confirmação se o autor estava embriagado, se ele tinha sinais de embriaguez. E outros pedidos também, por exemplo, a representação de outras pessoas. Isso nós fizemos e tem... porque algumas vítimas, elas não estão em Manaus. Cinco meses depois, as famílias das vítimas ainda aguardam uma conclusão que leve à punição do responsável. O laudo da perícia não deixa dúvidas. Direção, velocidade e álcool ainda são fatores que marcam de luto as rodovias e deixam marcas para toda a vida em quem perdeu alguém para o trânsito. Então, se assumiu o direito de dirigir embriagado, o risco, assumiu a vida das pessoas que estavam no carro, então tem que ter justiça para isso. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Você fica agora com imagens da rua Maceió, na zona centro-sul de Manaus, sentido centro-bairro e bairro centro. Também você vê aí que o trânsito flui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho